Diniz, boa noite. São Paulo não vencia com dois gols de diferença, fazia tempo, desde a 11ª rodada contra a Chapecoense, lá atrás. A construção de um resultado de 2x0, lutando por uma vaga direta na Copa Libertadores da América, mostra uma evolução do trabalho desde a hora que você assumiu, com um bom aproveitamento e o índice em casa permanecendo intacto, 100% de aproveitamento jogando em casa? Primeiro, boa noite. O resultado é contingência, às vezes, das chances que você cria e consegue aproveitar. Quanto ao Havaí, o resultado não era para ter sido 1x0. Podia ter sido 2, 3 ou 4. O importante é a equipe criar chance de gol e nos ceder ao adversário. Então, a gente cedeu muito pouca chance ao Atlético hoje. Talvez foi o melhor jogo da equipe, sob o meu comando, levando em consideração parte defensiva e ofensiva. E dar ânimo para a equipe, ganhar de uma equipe forte. O Atlético fez uma bela partida contra o Santos na rodada passada, anulou completamente a equipe do Santos. Então, acho que a equipe hoje foi bem na parte tática, foi bem na parte técnica. Muitos jogadores jogaram bem. E também a gente teve a semana cheia para treinar, que eu acho que facilitou o nosso jogo de hoje. Fernando, eu queria que você falasse do Igor Gomes, que é um jogador jovem que começou muito bem o ano, teve uma queda, ficou na reserva, voltou a ser aproveitado agora por você e vem mostrando um nível técnico melhor a cada jogo. Eu queria que você falasse um pouco dele. E do Arboleda, no sistema defensivo, que hoje talvez tenha sido um dos melhores em campo também. Concordo com você. O Arboleda tem mantido uma regularidade na parte defensiva impressionante. E no jogo passado ele foi decisivo no ataque. Hoje, quando ele foi solicitado, chegou a todos os lances. Disputo individual, o Arboleda ganhou, foi muito preciso. Quanto ao Igor Gomes, é um jogador que desde quando eu cheguei me chamou muita atenção, não só pela qualidade técnica e tática, mas a maneira como ele se relaciona com a vida, com o mundo, com os companheiros. Então, é um jogador muito diferenciado, não só dentro do campo, mas fora dele também. Posso cravar o Gomes aí titular contra o Palmeiras? Se você quiser cravar, você grava. Mas eu não... Ele é um dos titulares, sempre. Eu já tenho falado isso. O time não se constrói de 11 titulares. A gente sempre tenta colocar os 11 melhores para iniciar as partidas. Prova disso é que a gente já trocou o time várias vezes de quando eu cheguei, com jogadores importantes ficando de fora, e o rendimento não oscilou. Então, prova que o elenco é forte, a gente tem muito mais do que 11 titulares. Diniz, a gente comentava, o pessoal carrega uma expectativa muito grande pela marca que você carrega. Ah, o time do Diniz vai jogar desse jeito aqui. Então, quando você chegou no São Paulo, muita gente já ficou naquela expectativa. O futebol do Diniz, o futebol do Diniz. E é claro que é muito mais difícil fazer o que você faz do que armar uma defesa. Você precisa de mais tempo, de mais repetição. Hoje, talvez, pelo menos os jogos que eu vi, é o jogo que eu achei mais a sua cara, que o São Paulo fez. Quanto tempo você acha que você vai precisar para falar, não, aqui, agora, o São Paulo está jogando do jeito que eu quero que o São Paulo jogue? Ah, o tempo é muito relativo em relação a isso. Eu acho que o time hoje teve muitos momentos que ele teve coisas desse um mês que a gente está junto, de maneira especial dessa semana cheia de treinamentos. os jogadores vão ficando mais seguros, e o que dá segurança não é só o treinamento, são as próprias partidas. Quando a gente jogou contra o Cruzeiro, o Cruzeiro imprimiu uma pressão que a gente ainda não tinha sofrido, mas a gente deixou de fazer muitos movimentos que já estavam treinados. Então, você assiste o jogo, corrige, os jogadores percebem que dava para fazer diferente, e o tempo vai ajudando você a melhorar. Eu acredito que a equipe fica pronta, eu acho que a equipe sempre tem a minha cara, desde quando eu cheguei contra o Flamengo, o que é a coisa mais importante do futebol, eu acho que não é o aspecto tático do jogo, eu acho que é o aspecto do espírito e das relações que você consegue estabelecer com os jogadores e facilitar as relações principais que eles conseguem estabelecer entre eles próprios. Então, acho que isso no jogo do Flamengo, a gente sobrou nesse quesito, mesmo acabando de chegar os jogadores, tanto é que o Flamengo acho que perdeu ponto nesses últimos 15 partidas só para a gente, e os jogadores, a gente jogou de uma maneira diferente do que o habitual, com menos pós de bola, mas com a parte defensiva muito coeso e os jogadores se ajudando muito. E tivemos chance de ganhar o jogo lá. Então, isso, acho que a base principal desde a minha chegada aqui, ela já aconteceu de imediato. E essa questão dos recursos táticos que a gente vai treinando, eles vão acontecendo na medida que o tempo vai passando e a gente tem oportunidade de treinar a equipe. Mas não dá para saber quando que vai ficar, que você vai falar agora foi a cara do Diniz. Eu achei que hoje teve bastante a minha cara. Diniz, boa noite. Tudo bem? A gente tem alguns números aqui. O São Paulo fez 10 finalizações de dentro da área e não cedeu um contra-ataque sequer para o Atlético. Me parecem sinais de um time que ataca com cautela, mas que chega na área com força. É assim que você analisa? Como que é a sua análise desse jogo do São Paulo? Bem postado lá na frente e sem dar espaço para o Atlético contra-ataque? Era uma proposta nossa. Eles têm um contra-ataque muito forte para o Atlético. A gente viu contra o Santos. E eles também têm uma defesa muito sólida. Eles jogaram contra o Santos. O Santos praticamente não criou nada semana passada. Então, isso eleva o mérito da equipe que soube atacar e a gente tinha que atacar com inteligência. Então, nem foi questão de cautela, foi inteligência mesmo. Quem não estava participando dos movimentos de ataque tinha que estar marcando o contra-ataque do Atlético. e os jogadores foram muito primorosos em relação a isso. Diniz, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar faz tempo já para você sobre isso. Você vem de... É o terceiro trabalho seu em um time de Série A, Fluminense e Atlético Paranaense, e eu sempre acompanhando você, ouvindo as relações que você acabou de citar agora. Como que está sendo trabalhar isso no São Paulo, nesse curto espaço de tempo até aqui, sendo que são jogadores que já são consagrados, jogadores de um patamar de carreira, diferentes talvez de antes de Fluminense e Atlético Paranaense que você pegou, um Daniel Alves, um Hernanes, um Pato. Como que está sendo isso e como que está essa avaliação desse início de trabalho seu até aqui? O trabalho está sendo muito bom, como foi no Atlético, o trabalho, mas o resultado não vem com a pressa que as pessoas querem. O Atlético Paranaense teve um mês, um mês o time estava no céu, depois de um mês ele estava no inferno. E assim que a gente costuma analisar o trabalho aqui no Brasil. no Fluminense, acho que até o trabalho foi bem analisado, mesmo com os resultados no brasileiro não vindo da maneira que a gente estava jogando, mas já teve uma melhora. E aqui o trabalho está sendo bom, como foi nos outros clubes e está tendo resultado. E aqui é um clube que tem um bom orçamento para poder contratar jogador. A gente tem um dos melhores jogadores do mundo no nosso elenco, tem esse privilégio de ter um cara como o Daniel Alves, ter o Hernanes, ter o Pato, ter jogadores desse tipo que facilita. Tem uma estrutura muito grande, muita gente trabalhando, já falei isso várias vezes, é bom realçar. O São Paulo, ele tem muita gente na mesma batida, muita gente, tem espaço para muita gente. Você vai lá, você encontra inúmeros funcionários, todos eles trabalhando em todos os setores, da nutrição, da segurança, da comunicação, não é só o campo. O pessoal da diretoria, sempre conheço. Então, é um time que está, que merece avançar. e a torcida que está ansiosa, já faz bastante tempo, também merece que as vitórias apareçam. Então, quando a gente fala de trabalho, para a gente avaliar trabalho, a gente não pode avaliar o resultado final do jogo só. Tem gente que, quando eu vou analisar alguém, como jogador bom, não há risco que o jogador, se ele fez o gol, perdeu o gol. É muito mais do que isso. Tem jogador que sabe fazer o gol e perde o gol, mas se ele perdeu o gol, nesse momento ele perdeu o gol, mas ele tem todo o gesto de quem sabe fazer o gol. E aqui, eu acho que às vezes a gente acaba avaliando os trabalhos simplesmente pelo placar final do jogo. Às vezes, não analisa no primeiro, revés, mas quando tem o segundo e o terceiro, quase todo mundo cede. Eu acho que a gente tem que procurar avançar nesse sentido. Quando você me pergunta dos jogadores que tem aqui, jogador é tudo gente, tudo ser humano. Minha maneira de tratar é muito parecida. Claro que parecida não quer dizer que você não tem que fazer uma diferenciação num jogador de 35 anos e de um jovem. que se você também trata todo mundo igualzinho, você acaba cometendo injustiça, porque então você tem que ficar atento naquilo que você pode diferenciar na questão dos tratamentos com os jogadores, mas a base relacional é a mesma para todo mundo. Procurar ser firme, procurar ser justo, ser honesto no dia a dia e, como eu falo sempre, eu tenho muito prazer em ajudar os jogadores. Então, eu estou aqui para prestar um serviço de qualidade para eles. Esse é, talvez, o pilar central do meu trabalho. Diniz, o quanto, para você, na sua opinião, um estádio rival, ou uma atmosfera rival pode influenciar para um jogo ou um tabu, isso entra em campo ou não entra em campo? Pensando agora num clássico jogando no estádio do Palmeiras. Eu, pessoalmente, não levo muito essas questões em consideração. Tem muitos jogos. O pulo Palmeiras jogar lá, como para a gente jogar aqui, é um fator importante, mas isso não é determinante. Determinante é aquilo que os jogadores vão conseguir produzir dentro do campo. Então, a gente vai procurar fazer o melhor que a gente puder para fazer um grande jogo lá na quarta-feira. Diniz, boa noite. Tenho duas perguntas. A primeira é, o que você consegue projetar para o Igor Gomes a partir desses dias que você tem trabalhado com ele? Hoje ele voltou a ser titular, tinha sido só na estreia do Campeonato Brasileiro, quando ainda era o Cuco técnico, o que você consegue projetar para ele? E a segunda pergunta, nesta filosofia de trabalho que o São Paulo tem mais do que 11 titulares, você já tem um plano traçado para o Juscelet? Ele deve estar presente em alguns jogos até o final do ano? O que você está pensando dele? Como é que o Juscelet está também em condições físicas, técnicas? Então, o Juscelet está muito bem. É um jogador que eu sempre admirei de ver jogar. E ele chegou, embora estivesse há um tempo afastado do clube, ele chegou em condições muito boas, surpreendeu a todos. E está em condições de jogar a qualquer momento. Está lá para, de fato, para ajudar. Um cara que tem uma energia muito boa. E todas as sessões de treino que ele fez comigo até hoje, ele foi muito bem em todas elas. Enquanto o Igor Gomes, a minha projeção para ele é de evolução. É um jovem, para mim, tem um futuro brilhante pela frente. Aqui no fundo, são duas perguntas também. Hoje você deu chances para o Hudson, que vinha jogando pouco nesse segundo semestre, e para o Calazans, que fez, se não me engano, a quarta partida do ano. Queria que você falasse sobre esse gerenciamento também de grupo, de trazer jogadores que talvez não estejam atuando tanto, fazendo parte dos jogos, das partidas. E também queria que você falasse sobre o Vitor Bueno, mais uma vez titular. Ele tem uma característica muito diferente da do Anto, que sempre está indo para cima, muito veloz. O Vitor Bueno parece que controla um pouco mais o jogo, mas hoje participou muito bem do jogo, foi premiado com um gol. Queria que você falasse sobre que tipo de características que você quer nesse ataque. O Antony muito agudo, mas o Vitor Bueno aparecendo também como centroavante, ajudando na armação. O que eu quero é que a gente produza chances de gol. A gente jogou sem o Antony contra o Bahia e mais um jogo, a gente conseguiu também se virar sem ele quando precisou. É muito bom ter o Antony no time, porque ele é um jogador que tem um diferencial muito grande da velocidade e do enfrentamento de um para um. Hoje ele fez a diferença ali no primeiro gol e o Vitor fez a diferença no segundo. Eles são jogadores que têm características, eu não digo que são opostas, que o Bueno também sabe driblar, sabe chegar na área, sabe jogar aberto se precisar e o Antony se precisar entrar para fazer jogadas de aproximação, ele também consegue. E eles estão jogando porque eu acho que eles estão jogando melhor nos treinamentos, que eu acho que com eles em campo a equipe tem mais chance de vencer, mas nada impede que outros jogadores joguem, tem outros jogadores evoluindo. Quanto ao Calazans e ao Uds, que você perguntou, dentre outros, quem vai se escalando são os próprios jogadores. Então, nas sessões de treinamento o Calazans tem evoluindo, o Uds é um jogador também que eu acho que compõe muito bem qualquer time, saiu daqui do São Paulo, teve uma grande passagem no Cruzeiro, também é outro cara que além de ser um grande jogador, é um grande homem que ajuda muito na condução do grupo. E assim a gente vai... E o elenco de São Paulo é um elenco enxuto. Tem poucos jogadores, é muito bom para trabalhar, a gente está junto com o departamento médico que está fazendo um excelente trabalho, tirando, reduzindo já o número de pessoas que estão no departamento médico, a gente tem todo mundo à disposição e poder ter um elenco forte até o final da temporada. Diniz, você falou do Juscelê agora, pouco que ele está à disposição, você teve algum tipo de papo com ele? Porque, pelo lado psicológico do jogador, ele é afastado, de repente está esperando alguma proposta, essa proposta não vem, muda a comissão técnica e agora ele tem novas chances. Você teve algum papo com ele nesse sentido? Eu tive com o Juscelê como tive com a maioria dos jogadores. Não tive um papo especial com o Juscelê porque eu não precisava. E, como eu disse, é um jogador que tem para mim um jogador primoroso. Sempre gostei do Juscelê desde a época do Corinthians e conheço ele há muito tempo, esteve fora do país. quando voltou para o São Paulo aqui na campanha de 2017, ele foi muito importante naquele momento difícil do clube. E, como eu disse, comigo e como pessoa também eu tenho gostado muito do comportamento dele. Os jogadores gostam muito do Juscelê e ele já está ajudando o São Paulo nesse momento. Muito obrigado, Diniz. Fechamos aqui a entrevista coletiva com o técnico do São Paulo. O São Paulo volta a treinar amanhã às 9h30 da manhã. A janela de imprensa será decidida. E aí o Juscelê e o Juscelê e o Juscelê O que é isso?